De 20 a 22 de Setembro, vai decorrer este encontro internacional de solidariedade intergeracional. O que é que significa isto e porquê esta descentralização desta informação? A descentralização tem a ver com a força que existe e com a eficácia que existe com o poder local. As estratégias de prevenção deviam ser muito estimuladas no âmbito do poder local. Repare, é a nível local que a prevenção é eficaz. Começa no local do indivíduo, depois no local da família, no local da comunidade. Portanto, devia ser acarinhado com muita verdade aquilo que é a intervenção a nível local. Quem cá está é que sabe o que se passa cá. Portanto, importar para um sítio qualquer aquilo que vem dos Estados Unidos, ou que vem de Inglaterra, ou que vem de Lisboa, ou de Porto, para comunidades que têm outras características, é errado, é desajustado. Por outro lado, solidariedade, porquê? Porque o ano passado, no decorrer das tragédias que tivemos, no âmbito dos incêndios aqui na zona do Pinhal, eu recebi uma chamada de França de um colega da Associação P3G, que me propôs diretamente, Luís, vamos fazer aí, agora que está tudo queimado, vamos fazer aí uma intervenção que dinamize a dinâmica cultural e que dinamize a economia também. Vamos ajudar. E, portanto, cada um paga o seu bilhete. Portanto, as pessoas vêm porque querem vir. Felizmente, tivemos já a adesão de colegas de nove países. O que vem de mais longe vem da Austrália. Vem por ele. O outro vem da Martinique, portanto das Caraíbas. Todos os outros vêm, queridos da Europa. Mas é significativo o empenho destes nossos colegas em partilhar o seu conhecimento, sem cobrar, cobrando eles aí, pagando as suas viagens. Vale a pena destacar a repetição de uma das vindas, ou duas repetições das Caraíbas. Até porque falamos de, estamos aqui a falar de prevenção, portanto, em termos médicos. É um congresso. Estamos a falar de educação para a saúde, prevenção de comportamentos de risco, portanto, ligadamente diretamente à saúde mental. Por exemplo. Portanto, são estudos que vão ser aqui apresentados. Vão ser apresentados publicamente em Lisboa, em Amadora, no Casal Ventoso, em Amadora, em Abrantes, em Sardual, em Gavião e em Maçã. Dois colegas que vêm do Brasil, do interior do Brasil, para partilhar aquilo que é o seu conhecimento, é qualquer coisa que deve ser salientado. A doutora Eduardo Ledo e a doutora Márcia, colegas que vêm das Caraíbas, colegas que vêm da Austrália, que traz, por exemplo, no caso do colega australiano, o trabalho que está a fazer no tratamento com o novo medicamento na repérencia de canábis, que é um derivado de um canabinoide. Isto foi apresentado em França, foi onde eu o conheci, o trabalho evoluiu e vai ser apresentado, vai ser apresentado, neste caso, no hospital do doutor Fernando da Fonseca, na Amadora. Mas colegas que vêm apresentar o trabalho que é feito à volta do problemático das drogas sintéticas, de um colega de Espanha, de um colega da Madeira, com muita experiência, o doutor Licini. Colegas que vêm partilhar o seu conhecimento no âmbito de novos tratamentos para salvar vidas. Estamos a falar concretamente de um medicamento que é um salva-vidas, que as pessoas deviam ter em casa quando têm alguém com problema de dependência de heroína ou de utopiáceo. Esse medicamento que existe hoje em spray, que a outra hora existia, só é injetado, hoje em spray em França, é usado e deve estar em casa para, se for caso de ajudar alguém, salvar a vida. Portanto, nós vamos também partilhar esse conhecimento. Vamos ter um seminário de psicanálise e trauma em Abrantes, com colegas, com psicanalistas que vêm de França, que vêm de Itália, que vêm do Brasil, portugueses, obviamente, portugueses, Jorge Câmara, Tereza Nunes Vicente. Vale a pena dizer também que o Congresso é presídito, a nossa Presidente de Comissão de Honra, a Dra. Manuela Ramalhães, que é de facto, tem sido alguém que ao longo de há muitos anos tem pugnado pela partilha do conhecimento, pela interação, e dado que é um Congresso intergeracional, que mete os mais jovens e mete os mais sénios, a ideia de facto é tentar partilhar com os mais novos aquilo que não está escrito, mas que pode dizer ombro à orelha, ombro ao ombro, e que tem que ser dito, porque não existe, mas não está escrito. Este encontro internacional de solidariedade intergeracional, portanto, traz de investigadores de topo e que vão aqui partilhar os seus conhecimentos científicos, alguns deles com algumas novidades no meio. Exatamente, temos novidades de medicação e tratamentos mais evoluídos, no caso de tendência de canábis, no caso de tendência de heroína. Temos formas de intervir e de compreender de forma diferente em relação àquilo que se passa. Vamos pensar, por exemplo, refletir sobre a desumanização da proibição. Há um colega alemão que vai trazer esse conceito. Refletir sobre a organização médica e a organização social em função do controle dos comportamentos de risco e das dependências, é um colega italiano. Há um aspecto muito curioso também, que é a dinâmica cultural que tem que ser posta aqui, pelo aspecto preventivo e educativo pedagógico. Nós vamos ter uma sessão ligada à leitura, o prazer de ler, o prazer dos livros, com José Ribeiro, da Olmeiro, de Lisboa, da Associação Olmeiro, um editor de velha experiência, de longa experiência. Vamos ter a dimensão, o prazer da arte plástica, da pintura, com a nossa pintora daqui, Catarina Castelo Branco. Vamos ter uma sessão sobre aprender a beber para que os filhos possam ensinar os pais, porque muita gente consome ao mundo da ignorância e é necessário aumentar o conhecimento, aumentar a responsabilidade. E aqui temos o engenheiro Vasco Asher, que é enólogo e que nos vai ajudar. Vamos ter uma sessão, uma sessão ainda, sobre a educação, o civismo, a dinâmica da educação cívica e da responsabilidade com o doutor juiz Armando Leandro. Vale a pena destacar também, na parte cultural, dois concertos de música, feita por um colega meu, um colega alemão, em homenagem, escreveu as peças de música, em homenagem ao pai quando partiu e à mãe quando partiu. E vai ser acompanhado por jovens de maçã, com violino e viola, e no sábado, por um colega meu, psiquiatra, que também vai tocar o seu violino e que é psiquiatra no Ipaio em Lisboa. Portanto, a solidariedade e a intergeração funcionam. Vale a pena também dar aqui algum destaque, ou muito destaque, uma conferência de abertura na sexta-feira em Maçã, com o professor Gil Machado Vaz, com o professor Charo Nicolá e com o juiz Carlos Rochandre, sobre a ética, a liberdade e a responsabilidade, dois psiquiatras e um juiz. É uma conferência que é aberta ao público, obviamente, a nível do que se passa em Abrantes, do que se passa em Gavião, do que se passa em Naçã, do que se passa em Cerval, as comunidades locais é que convidam quem quer dia e as sessões estão abertas. Dois destaques ainda, um destaque para a sessão de cinema sobre a caça de anjos, caçadores de anjos, um filme que é comentado pela professora Inês Fontinha, que é socióloga, da diretora do Ninho, e que aborda a questão da prostituição e da exploração de mulheres que se prostituem. Vale a pena, esse filme vai passar em Naçã e vai passar em Abrantes, porque tem sexta-feira que estão para vocês terem um programa, e em Abrantes também vale a pena. Por fim, não, mas não último, dizer que é em Gavião, no sábado de manhã, entre os vários temas que vão estar em discussão, é a intervenção e o trauma que houve nos incêndios mais a norte do nosso Conselho, no caso concreto, em Castanheira de Pepeira, e é uma intervenção que é pilotada para os nossos colegas médicos do mundo. Ao lado, mas fazendo parte muito grande deste projeto, temos sessões de intervenção nas escolas de Maçã e de Sardual, na sexta-feira à tarde. Um programa muito vasto, muito amplo. É preciso escolher, no Casal Ventoso, vamos ensinar a consumir, no Madura Sintra, no Hospital, uma manhã de conferências de topo, em termos de problemas de adições, de adição à alimentação, enfim, de vários temas. E depois vimos para o interior, porque a ideia de facto era vir dinamizar o interior, que foi desastradamente maltratado pelos incêndios. Muito bem, sendo natural de Maçã, perguntava-lhe, e é um grande defensor da prevenção, aliás tem um projeto que vai percorrendo o país e o estrangeiro, que é a Mala da Prevenção, mas sendo natural de Maçã, perguntava-lhe a magnitude deste evento, como é que é possível realizar um evento desta dimensão com especialistas de todo o mundo? A palavra chama-se solidariedade, porque nós não pagamos, as pessoas já pagam para vir. Quer dizer que a solidariedade, a amizade, que é aquilo que moda as pessoas, tem uma dinâmica tal que não obeliza. E há um espaço aberto ao público, portanto, de 20 a 22 de setembro, fica o convite, nesta conversa, com o Dr. Luís Patrício, que é o coordenador e o organizador deste evento. Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional vai decorrer em Lisboa e no interior, nomeadamente em Maçã, a Brando de Cerdual e Gavião.